Aproveitando que estamos sozinhos, eu quero lhe pedir um help. Pode falar que não é help. Pode falar, dona. Então, esse meu namorado, ele não tá... Na hora do vamos ver, sabe? A senhora não precisa nem terminar de falar que eu já entendi. Ele não tá batendo uma virilha com a senhora. Desculpa! Não tá levando os parentes pra visitar, né? O interior. A coisa não é volói, né? Não é volói. Então, eu tô achando que ele tá levando alguém pro nosso quarto quando eu saio de casa. Mas como é que a senhora sabe disso? Porque eu pedi um presentinho a ele. E ele deu? Não, nem ele, nem eu. Dona Carlota! Tinha um relampejo de ideia aqui, dona Carlota. Maravilhosa. Assim, a senhora tem que tomar uma atitude gástrica, entendeu? Já que a senhora tá roendo o beiro de perigo, tá desesperada. Eu tô percebendo, a senhora tá usufruindo, assim, o sentimento da senhora. Por que a senhora não contrata os serviços da central de bico pra poder investigar essa parada, hein? Peraí, mas vocês também fazem bico de detetive particular? O quê? Só de chifre. Eu já descobri uns dez. Cruzes? Dez chifres? Desses dez chifres, oito era meu, entendeu? Agora, dona Carlota, tem que ser pagamento adiantado, tá bom? Porque bronca especial é 300 real. Então, mas com toda essa sua história poderosa, tá aqui, ó. Opa, beleza, dona Carlota. E também, ó, vou fazer o seguinte, vou lhe dar a chave. É verdadeiro? É verdadeiro? É claro que é. Eu recebo a minha aposentadoria, ué. Todo dia cinco, caro. Ó, e também vou lhe dar aqui a chave da minha casa, caso o senhor precise entrar. Tá bom. Beleza, dona Carlota. Do chifre à fossa, a mão de obra tem que ser a nossa. Isso. O Escovinha não responde, eu tô ficando a... Boa tarde. Não vai, Manteiguinha. De onde vai esse diário todo, Galo? Ô, Manteiguinha, nós arrumamos um bico pra fazer, entendeu? O negócio de uma investigação, a gente descobriu o negócio de um chifre aí da dona Carlota, entendeu? Pelo amor de Deus, não contem pra Kelly. Eu não quero que ela ache que eu sou insegura. Você pode ficar tranquila, tranquila que a Kelly não vai ficar sabendo de nada. Opa! Ih, esmerdou, esmerdou, esmerdou. Posso saber o que é que eu não posso saber? Mas, pô, novinha, você chega assim na dureza. Ih, credo, tira essa palavra de perto de mim. Dureza não, uma mulher requintosa como eu nunca está dura. Tá no máximo ao dente. Um dente martiga a pobreza e arrota a riqueza. Cara, é essa? Que chulê é esse, ô Carlota? É que ela perdeu o namorado, né? Ah, que pena. Não, agora, Carlota, já vou avisando, tá, roupa de viúva, eu não costuro. Mas não é isso, é que eu tô pegando um novinho, mas acontece que, ultimamente, sempre que a gente sai, ele se perde de mim. Vai ver que ele anda assim perdido por você, Carlota. Não, eu acho que deve ser difícil, ele deve ter vergonha de sair com uma mulher charmosa e popozuda como eu. Ai, Carlota, você se acha tanto que não sobra nem espaço pra achar o seu namorado, né? Porque não é fácil ser difícil. Ô, Manteiguinha, vamos pro local onde tem muito corno concentrado ou muita concentração de corno. Tá bom, aonde? No botiquinho do Luiz Perna Torta, parceiro. Ah, sim. É, vamos lá, pra gente se concentrar no nosso trabalho de bico de detetive de chifre. Ah, olha só, eu ontem fui à noite lá, o Luiz Perna Torta não tava no bar. Ah, não tava? Eu percebi, eu percebi essa parada. O Tico tem uma cara de corno. É, tá vazio, tá vazio de novo. Aí, ó, tá vazio. Senta aí, senta aí, senta aí. Não é muito suspeito? Tá estranho, né, cara? Tá estranho, não é, cara? Ai, ai, ai. Ah, Luiz Perna Torta. Luiz Perna Torta, onde é que o senhor estava ontem à noite? Ah, ontem à noite eu me dei uma folga, fiquei em casa com a minha Isaura, Ficamos fazendo umas brincadeirinhas certas, você entende? E aí, rapaziada! Tudo na mais perfeita das ordens? Grande Biricu Tico, meu fechamento! Fotógrafo de bola rasteira. Aqui, ó, sabe tudo de Baixada Fluminense. Só digo uma coisa, não digo nada. Vocês, Leão Melandros, vão ficar de conversa com o Biricu Tico? Não vão beber nada, não estão com sede. Nós temos sede, é de justiça. Chifradores não passarão. É, merda. Chifradores, não percebi. Nós viramos detetive. Mentira! Vocês estão fazendo bicos detetive agora? Claro, parceiro. Ah, rapaz, eu tenho um caso pra vocês, então. É, rapaz, não é fofoca, não. Essa curiosidade que me embriaga. Vocês sabem como é que eu achei essa foto aqui? Que ia saber de quem é. Ih. Ah, esse desgraçado está pelado. É, ó, dá uma olhadinha direito, ó, e tá acampando. Como é que você sabe? A barraca tá armada. Ó, tem um negócio aqui no pintoral do cara aqui, ó. Aonde? No pintoral. Ah, tá, vai. Para meu secret love, te amo, Alejandro? Alejandro? Cara, isto aí, isto é pornografia. Aqui no meu estabelecimento, não. Por favor, tira a foto daqui. Por favor, faça um favor. Ô, Luís Perna Torta, você falou o quê? Tira a foto. Não, não, peraí. Aí você até me emociona, Luís Perna Torta. Desse jeito a gente vai conseguir o fragante. Você falou pra tirar a foto, então você resolveu a parada e se deu uma ideia maneira. Como é que é? Você é um gênio genial, português. É isso aí. Mas tem que ganhar. É isso. O quê? O que é que tu tá escondendo aí atrás de você? Ih, rapaz, barriou tudo, meu tio. Se prepare, se prepare, porque se a tia Kelly sem querer já é grossa, imagina querendo. Ai, 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 você tá aí? Porra que já fui, você não? Fala, o que é que tu tá me escondendo? Não é a calcinha da Carlota. Quê? Como é que é? Tá bom, é a calcinha da Carlota. Mas o que é isso? Você deixa de chuleio? Mas onde é que você conseguiu isso aqui? Foi quando eu entrei no armário da Carlota. Mas pra que você entrou no armário? Vocês são amantes? Calma, Navia, não é nada disso que você tá pensando. Toma cuidado com essa bolsa, porque foi cara. Mas é muita cara de pau. A bolsa da amante foi, Carlota, o que eu faço com essa bolsa? Ela! Tá? Ô, Manteiguinha, eu acho melhor você abrir o verbo, irmão. Tá bom, Navia, olha. Fala logo, fala. Houve uma traição. É muita cara de pau. Você vai falar isso assim na cara limpa. Houve uma traição. Isso aqui é da Piriguete também. Se não for da Piriguete, é do super-homem. O que a minha calcinha tá fazendo aí, passando de mão em mão? Tu veio ver seu amante, Carlota? Ele tá aqui? Tava, tava dentro do seu armário, furgando suas calcinhas. O Manteiguinha? Ah, mas o Manteiguinha tava escondido no armário pro meu namorado não ver. Meu Deus! Meu Deus! É homenagem! O homem só não bastava pra tu, não, Taradona! Não, Navia, eu só tava dentro do armário pra tirar foto. É pior! É o quê? Eu vou aí agora. Vou, vou o quê? Eu nem sei o que é isso. É fotógrafo. Mas a gente gosta de fotografar sacanagem. Entenda, pelo amor de Deus. O que é? O que ela tem que eu não tenho? Artrite, reumatismo e instintino preso. Aqui. Pega isso aqui. Pega isso aqui. E dá pra ela. Aqui, a cara dela. Isso aqui horda com a sua amante. Novinha, novinha, a bolsa é pra você. É por isso que eu ia trazer as contas. É sua. Você tá falando sério? Assim. Olhando, assim, bem até que, até que orna um pouco comigo. Mas isso não explica. O que é que tu tava fazendo no armário da calota? Que a gente tava fazendo um bico de detetive. A gente tinha que tirar uma foto do chifre da Bruato. Opa! Provoca que eu gosto. Eu até que toparia uma festinha a três, sabe? Mas eu vim aqui pra pegar a foto da traição do Alejandro. Opa! Como é que é o nome? Alejandro? Ah, já ouvi esse nome antes, hein? Do salão de discos, mas a gente vai ficar te devendo. Vocês não conseguiram nada da traição do Alejandro? Então pode devolver meu dinheiro. Calma aí, peraí. Olha aqui, ó. Tá aqui a prova do chifre, dona Carlota. Mas esse é o instrutor de autoescola do Alejandro! Então era aqui que ele andava fazendo baliza? Meu Deus! Que freio de mão enorme! Que freio de mão enorme! Tudo e